Legal, 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 legal Eu consegui fazer uma pequena batedralinha Legal, legal, legal Catarina aí Eu vou pegar uma roupa CAMPO Com a Catarina Catarina, foi Não, não quero A casa ainda não quer participar do vídeo hoje, mas eu vou participar. Eu sei que se eu não participasse não ia dar pra ninguém participar. E hoje a gente vai mostrar nada. Mesmo que a gente não esteja mostrando ainda. Hoje a gente vai mostrar. Hoje a gente vai mostrar. Hoje a gente vai mostrar. E até chegar. Consegui filmar a Catarina. Consegui filmar muito a Catarina, filmando muito. A gente está filmando a Catarina. O que é melhor para quem entrou agora? Entrou na gaspinha Vocês sabem o que é esse vídeo? Eu faço algumas pessoas Eu vou montar Mas ninguém vai ver não Isso aqui não é do vídeo não Tá bom gente? Não é do vídeo não E hoje Eu saio muito quente Carina O tempo todo você estava sendo gravado Catarina O que você fez? Catarina Eu achei que Tá tudo bem? Tudo bem Tchau 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 Tchau